Atrás destas árvores, que parecem ser intranquilas, pessoas vêm até este matagal para se suicidar. Procuram árvores como esta, amarram cordas, se enforcam e perdem suas vidas. O que será que existe por trás desta mata que faz com que pessoas venham de longe para que se matarem? É a maldição da floresta encantada. Maldição esta que tem levado jovens, adultos e até crianças ao suicídio. O governo já proibiu a entrada nesta mata. Mas de nada adianta. As pessoas vêm de longe e amanhecem enforcadas em meio a estas árvores. Problemas psicológicos ou até a falta de amor próprio faz com que estas pessoas se suicidem. Amarrando cordas e morrendo enforcadas nestas árvores. A floresta maldita grita pelo nome de centenas de pessoas que se mataram aqui. Se inscreva no canal e nunca venha nesta floresta porque você pode sair daqui dentro de um caixão.